Boa tarde, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui direto do ateliê da Chica Chicó. E aí, como é que vocês estão? Como é que vocês têm passado? E aí, quem assistiu a live ontem lá no Instagram da Citas Progresso, com o lançamento da Páscoa 2021 da Citas Progresso, quem estava lá, gente, assistam as novidades, confiram lá as fitas lindas, os lançamentos da Páscoa aí. Lindas fitas que a Progresso está trazendo para a gente aí, tá? Tem estampas que dá para você usar o ano todo, tá? Dá para fazer uma economia boa aí, tá? Então, vamos lá. Oi, fio! Quem é fio de quê aqui? É flor, flor de... Flor Debi, Fernanda Pabllo, tá? Oi, lacinhos da Vivi, Janaína. E lembrando, gente, que minhas lives sempre têm algumas dicas, tá? Então, na live do lançamento das Citas Progresso lá da coleção Páscoa, tá? Eu não só mostro fitas, não. Eu dou altas dicas, né, Vivi? Quem assistiu a live aí, viu altas dicas que a gente compartilhou com vocês, tá? Lá na live das Citas Progresso. Olha, pegue monte, né? Pegue monte, não. Pegue ponto monte. É, um cheiro... É, peraí, deixa eu ver quem é que mais tá aqui. Olha, Nalva, um cheiro, Nalva. Luciene, Laços que Amor, um cheiro. Gisele, já chegou chegando. Artes de Princesa, Adriana Escobar, Gimar, um cheiro pra tu. Vamos lá, Érica Sofia, um cheiro, Érica. Beijo pra tu, pra Elisandra. Olha, Janaína por aqui, um cheiro, Janaína. Juliana também tá por aqui. Beijo, Juliana. Veríssimo. Oi, Maria. Lacitos, tô viva. Então, viva, Lacitos. Um cheiro. Então, gente, ó, na live de hoje eu vou ensinar vocês a fazer o terço pra adulto, tá? Então, o pessoal tá aí pedindo muito terço pra adulto. Então, eu vou tá fazendo o terço pra adulto, tá? Gente, eu quero, assim, dizer pra vocês que independente da religião, isso aqui é um artesanato, tá? Vamos abrir a mente aí e entender que você vai tá ganhando dinheiro do mesmo jeito, tá? Eu vendo esse terço aqui, no final da live eu vou falar por quanto eu vendo ele no atacado e no varejo, tá? Então, fiquem ligadinhas aí, compartilha essa live que no final da live eu falo pra vocês, tá? O valor que eu revendo, né? O valor que eu vendo, o terço pronto, tá? Vou falar também aqui onde eu comprei os materiais. Fiquem ligadinhas aí, tá? Oi, Zamboni, um cheiro. Então, vamos lá. Ó, eu tô vendendo bastante. Como eu falei pra vocês, o ano de 2021 tá sendo um ano muito religioso. O pessoal realmente tá apelando, tá? Pro religioso. Então, assim, o mundo tá passando por momentos muito difíceis e o pessoal realmente tá se apegando aí, graças a Deus, tá? A tudo que tem de tema religioso. Então, pra presentear, tá? Pra você presentear, pra você fazer decoração de festa, pra batizado, pra casamento, tá? Então, vão se preparando aí. Com fé em Deus, o São João também vai ser um São João muito religioso. Então, vocês podem tá apostando aí nas comemorações juninas, Santo Antônio, São João, São Pedro, tá? O mês de maio, que é o mês das noivas. Vai ser um mês que você pode tá vendendo bastante texto direcionado pras noivas. Gente, vocês são empreendedoras. Vocês têm que ter a mente aberta. Então, vão pesquisando aí, ó. Páscoa é uma Páscoa bem religiosa também. Vocês podem fazer parcerias com o pessoal da confeitaria, tá? Então, assim, se é um presente pra adulto, você pode muito bem na Páscoa dar um chocolate, um ovo de Páscoa junto com um terço. Já pensou a pessoa abrir o ovo de Páscoa e tá lá um terço lá dentro com o nome da pessoa? Gente, é um presente maravilhoso, ó. Em plena pandemia, onde todo mundo tá desesperado, todo mundo aí procurando alguma coisa pra acalentar seu coração, receber um terço personalizado com seu nome. É muito emocionante. Então, realmente, abram a mente de vocês e entendam que isso você vai tocar. É uma maneira de você tocar e eternizar a sua marca no cliente. Então, assim, é um produto que ele desperta sentimento na pessoa que recebe. Então, assim, é um presente que tem um significado. Não é, sabe, não é qualquer um, não. É um artesanato feito à mão que tem um significado. Então, isso vai despertar um bom sentimento em quem vai receber. E, automaticamente, você vai estar eternizando, você vai estar criando memórias e eternizando num momento tão difícil que a gente tá passando, tá? Então, vamos aí aproveitar esse momento, tá? E ganhar o nosso dinheirinho de forma justa, honesta e evangelizando. Olha que coisa maravilhosa, né? Vamos que vamos. Então, vamos lá. Opa! Tá. E, por incrível que pareça, essa semana eu recebi quatro encomendas de terço. Dessas quatro encomendas, três pessoas eram evangélicas e estavam presenteando pessoas católicas. Olha que interação maravilhosa. Eu fiquei emocionada, emocionada mesmo com a primeira encomenda que eu recebi, que foi de uma pessoa evangélica e que estava presenteando um amigo, né? O amigo que era, que é católico. Então, eu fiz com o nome da pessoa, né? De um homem, né? Que foi a primeira encomenda que eu recebi. Então, era a irmã evangélica presenteando o irmão católico com um terço, né? Personalizado, que eu fiz até com essa letrinha aqui, ó. Então, vamos entender isso aí e aproveitar a oportunidade, tá? Tá sem som, tá sem som pra todo mundo ou tá sem som só pra ledas? Manda a leda sair e entrar de novo aí. Então, vamos lá, gente, ó. O cordão que eu uso pra fazer o terço é esse aqui, ó. O cordão da arte ponto. Ele é de um milímetro de largura, tá? Então, esse aqui. Um milímetro de largura, tá? Eu tô usando esse crucifixo e esse entremeio aqui, tá? Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês o tamanho dele, ó. Esse daqui, tá vendo? Ó. Pra vocês entenderem, cinco centímetros. Na hora que vocês forem comprar, eu sei que muitas vão ficar perdidas aí na hora de tá comprando, né? Ó, tá vendo? Ó. E aqui é o entremeio. Ó. Tá? Pode até tirar print aí. Então, vamos lá. Eu vou tá usando, para as marcações do Pai Nosso, tá? Seis pérolas número dez. Opa, são cristais. Ó. Tá vendo? Eu tô usando seis pérolas número dez, tá? Pra fazer as avemarias, eu tô usando pérola número oito. Ou cristais, como vocês podem chamar. São cinquenta e três pra fazer, tá? As avemarias, tá bom? Então, a gente tem aqui cinquenta e três pérolas número oito. Seis pérolas número dez, tá? Aqui eu vou usar umas letrinhas, essas letrinhas transparentes, tá? Mas aí vocês podem substituir as letrinhas pelas pérolas, tá? Então, eu vou diminuir aqui, que dá cinquenta e três, eu vou tirar cinco pérolas e vou incluir o nome Jesus, tá? Então, eu vou incluir o nome Jesus, eu vou tirar cinco pérolas e vou incluir o nome Jesus. Mas, no geral, são cinquenta e três pérolas número seis, seis pérolas número dez, tá? O crucifixo, o entremeio e o cordão de cetim. Aí você pode brincar com fazer as separações usando ou o nó franciscano ou as rodelas ou pérolas número quatro ou número três pra fazer as separações. E aí vocês podem tá brincando, tá? Do jeito que vocês acharem melhor. E agora vocês perguntem aí, onde eu posso, é, onde eu posso... Ai, Baby Fran, olha que lindo, Baby Fran Laços. Chique, eu vi o seu e tentei fazer, ficou lindo e também recebi encomenda pra presentear, muito lindo, obrigada por compartilhar. E olha, gente, faz uma embalagem bonitinha, ó, tá vendo? Coloca aqui, isso aqui mesmo, a pessoa vai presentear assim. Eu coloquei kit religioso, coloquei esse cachecol. Quando a pessoa abre, ó, tá vendo? O texto tá lá dentro, bonitinho. Então, assim, faça isso também, ou então compra uma caixinha de acrílico, né, se você tiver aí condições de investir em embalagens, tá? Faz um saquinho de organza, tá? Um saquinho de organza, um saquinho de TNT que você pode cortar e selar, né, com ferro de solda. Usa criatividade, mas capricha um pouquinho na embalagem, tá? Vai ficar uma coisa bem bonitinha ali. Então, vamos lá, onde eu compro os meus materiais? Onde eu comprei esses materiais? Aqui, quem vai acertar? Foi aonde? Foi na Bahia! Foi na Bahia, Baby, eu comprei aqui, ó, com o Lu Nóbrega, tá? Inclusive, tá até chegando uma caixa dela aqui, hoje, daqui a pouco o Júnior vai lá no Correio pegar. Então, tá chegando uma caixa da Ping Bu Lu Nóbrega, tá? Tá chegando hoje. Júnior, vai lá no Correio pegar e eu vou tá trazendo aqui pra vocês, com sorteio pra vocês do Natocaia, tá? E a Lu tá com promoção pra quem for cliente dela aí, tá, gente, ó? Depois vocês confiram lá no Instagram dela, que tá tendo promoção, tá? E só outra coisa também, vocês têm que ver, porque quando eu anuncio, as coisas acabam rapidinho, tá? Então, assim, tudo isso aqui eu comprei com ela, tá? Então, assim, só que acaba muito rápido. Então, assim, toda vez que eu divulgo, é um tapa, assim. Então, vocês vão lá conferir, tá? Tudo direitinho, porque acaba muito rápido. E eu compro muito também com ela. Então, às vezes, as coisas chegam, aí eu compro porque eu uso muito. E, às vezes, eu até... Eu quero até pedir desculpa pras clientes aí da Lu, por eu ser tão gulosa, né? E eu até vou avisar pra Lu com antecedência, pra isso não acontecer. Porque, às vezes, ela compra e não tá esperando que eu vou comprar a quantidade, aí eu vou e compro tudo. Eu compro tudo e acaba que as clientes dela, né? Que eu sou cliente dela também. Mas aí, eu vou me... Como é que fala? Eu vou me programar, viu, Lu? Pra não acontecer mais isso, viu? Aí as minhas ficam tudo me xingando. As clientes... A Chica comprou tudo, Chica comprou tudo. Mas eu... Desculpa, gente, tá? Mil desculpas. Não tô querendo ser boa, nem tô querendo ser melhor do que ninguém, não. Mas já tem muito tempo que eu tô no mercado, né? Eu tô no mercado desde 2013. E a gente trabalha em atacado. E a gente trabalha em atacado, né? Então, mas eu já prometi pras meninas, né? Pras clientes de Lu, já conversei com Lu, que eu vou me programar direitinho pra eu não comprar tudo, tá? Tá bom, Lu? Desculpa, clientes de Lu. Cadê Kelly? Cadê Kelly? Tá? Aí. Então, vamos lá. Então, tá aqui. E falando nisso, a Lu, ela faz compra coletiva das Fitas Progresso. Ela faz compra coletiva também dos produtos da Arte Punto, tá? Então, vão lá conversar com a Lu tudo direitinho. Então, vamos lá. Como é que eu começo aqui? Aqui eu tenho os cristais transparentes. E esses aqui que eu comprei dois pacotes. Comprei dois pacotes, ó, inteirinho aqui com ela, ó. Aí, quando o povo foi comprar, não tinha mais. Isso aqui também é com ela, tá? Os crucifixos, os adaptador também. Ó, eu comprei um pacotão dos adaptador com a Lu, tá? Acabei com os adaptador de Lu quase tudo. E por aí vai. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos começar aqui, ó. É... Tá vendo esse cordão de cetim? O que que eu faço antes de começar? Eu vou dar uma seladinha nele. E aí, eu vou, tipo, queimando a pontinha dele pra pontinha ficar bem durinha e fininha. Quando eu vou fazendo isso aqui, ó, ele fica mais fininho e durinho. E aí, ele fica parecendo uma agulha. Tá vendo? Não é pra tacar fogo, não. Você só faz isso aqui, ó. Olha como é que fica diferente. Olha a diferença do que eu taquei fogo, do que eu não taquei fogo. Tá vendo, ó? A diferença da pontinha de um pro outro, como é que fica. Então, quando você faz isso aqui, vai facilitar muito o seu trabalho, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar agora o crucifixo. Tá vendo? Vou passar aqui, ó. Tá? Vou passar essa ponta aqui, né? Aquela lá, não. Vou passar essa ponta aqui, ó. Passei essa ponta aqui, que é a ponta que eu não queimei. Vou deixar a ponta aqui. Isso aqui, gente, olha, você me lembra pra eu fazer no adaptador da máscara, tá? Que vocês podem fazer isso aqui. Em vez de vocês amarrarem, vocês podem fazer um nozinho franciscano. E usar esse fio aqui como o segura-máscara, tá? Pode usar o cordão de cetim também como segura-máscara. Ó. Então, tá aqui. Eu vou pegar um canudinho. Eu trouxe um canudinho aqui, ó. Tá vendo? Esse canudo aqui, como eu já falei, pode ser um canudo de todinho. Pode ser... É um de pirulito, tá? Eu tenho esse daqui também. Ó. Que é de todinho, de achocolatado. Tá? E tem ele também transparente. Eu cortei ele transparente aqui. Mas, ó. Um canudinho transparente, que é esse aqui. Ele é bem durinho. Ele é de pirulito, tá? Eu venho, corto mais ou menos de um centímetro. Ó. O canudinho. Tá vendo? O canudinho tá aqui do lado. Ó. E agora, a gente vai fazer o nó franciscano. Tá vendo? Ó. Então, tá aqui. Vocês estão conseguindo ver, né? Dá pra ver direitinho. Coloquei paralelo, ó. Eu coloquei paralelo aqui. Deixa eu puxar mais um pouquinho aqui pra vocês verem. Ó. Eu coloquei o canudo, a ponta do fio e o fio, o cordão de cetim, aqui, grande. Ó. Tá vendo? Ó, Lana. Não cheiro, Lana. Ó. Agora, eu vou dar a primeira volta. Tá vendo? Vou dar agora mais três, ó. Uma. E as voltinhas vai ficando uma paralela a outra, ó. Duas. Três. Tá vendo? Ó. Segurei as voltinhas. Ó. Deixa eu focar aqui. Segurei nas voltinhas. Tá vendo? Vou pegar o fio e vou passar aqui dentro do canudo, ó. Peguei o fio e passei pra lá. Ó. Puxei. Agora, eu vou tirar o canudo. Ó. Tirei o canudo. Tá vendo? Deixa eu fixar aqui o telefone de Lu. Fixei o canudo. Tirei o canudo. Coloquei ali. Agora, ó. Eu vou puxar devagar. Eu vou puxando. E aí, eu vou girando as voltinhas no meu dedo. Pra elas não ficarem uma sobre a outra. Ó. É bem importante você ir fazendo isso aqui, ó. Tá vendo? Ó. E aí, você vai juntando. Ó. Pra elas não ficarem boladas. E aí, o nozinho vai ficando assim, ó. Tá vendo? Ó. Aí. Essa ponta aqui, se você puxar, você diminui essa laçadinha aqui. Tá vendo? Ó. Se eu puxar a pontinha, ó. Se eu puxar a pontinha, eu regulo. Tá? E aí, se eu quiser aumentar, é só eu puxar. Ó. Aí, eu puxo bem essa daqui. E aí, ela trava. Ó. Tá vendo? Ela ficou firme. Puxei bem aqui. Ó. O nozinho ficou bem juntinho e firme. Agora, eu vou cortar aqui com a tesoura. Cortar mais um pouquinho. Ó. E aí, eu venho aqui e taco fogo nesse bichinho aqui, ó. O pessoal faz isso aqui, ó. Com a bundinha do isqueiro. Eu meto é o dedo logo mesmo. É não, Karine Spindola? Ó. Tá vendo? Então, tá ali. Deixa eu deixar assim pra vocês verem o telefone de Lu. Pra quem quiser adquirir os materiais que eu tô mostrando aqui. Então, ele vai ficar assim, ó. Do mesmo jeito, você pode fazer isso aqui. Tá no salva-máscara. Cadê o salva-máscara? O salva-máscara tava por aqui. Sumiu. Deve tá pra lá pro quarto. Mas, depois a gente acha o salva-máscara. E você pode fazer esse mesmo nozinho. Nesse, nesse bichinho aqui, ó. Do salva-máscara, tá vendo? Ó. Aqui tá o xilingulinho que eu não sei o nome. E aí, você faz o nozinho franciscano. Ó. E aí, você enche o cordão de pérola de xilingulinho do jeito que você quiser. Tá bom? Então, vamos lá. Continuando aqui. Agora, eu vou fazer, ó. Presta atenção como é que esse aqui vai ficar lindo. Ô, Sueli. Eu tô aqui, Sueli. Vamos que vamos. Ó. Agora, eu vou colocar uma pérola número 10. E vou colocar três cristais. Três pérolas número 8. Tá? Três pérolas número 8. Tá vendo? E finalizo com uma pérola número 10. Vai ficar assim. Olha que lindo. Ó. Mosquetão é o nome da pecinha Primavera Laços. Obrigada. Ó. Ela gosta. Bia diz que ela gosta. Então, aí. O que será? É mosquetão ou é lagosta? Respondem aí, por favor. Deixem nos comentários. Isso vai contribuir muito aqui pro crescimento das nossas redes sociais, bebê. E aí? Conte-me tudo. Não me esconda nada. É um mosquetão? É uma lagosta? E aí? Você decide, bebê. Então, vamos que vamos. Bora lá. Não briguem. Não briguem. Não briguem. Tá? Agora, o que que eu vou fazer? Ó. Eu vou passar aqui no entremeio. Ó. Tá vendo? Aí, agora eu vou pegar. Ó. Passar aqui. Tá vendo? Ó. E aí, eu vou deixar um espacinho aqui, ó. Tá vendo? Ó. Ele tem que ficar flexível. E ele também tem que correr. Tá? As contas tem que correr um pouquinho. Não pode ficar nem muito grande, nem muito pequeno. Tá? Porque se ficar muito pequeno, a pessoa não consegue fazer isso aqui com as contas pra poder fazer a oração. Então, eu... Tá? Ó. Aí, eu deixo aqui um pedacinho. O tamanho do canudo. Pego o canudo. Coloco o canudo paralelo. Tá vendo? Ó. E aí, eu faço isso aqui, ó. Tá? Ó. Aqui. A mesma coisinha que eu fiz do outro lado, lá na pontinha. Ó. Só que eu faço para baixo. Se você quiser fazer pra cima também, você pode fazer. Aí, depois você vem e corta. Tá? Eu faço para baixo. Tá? Ó. Aí, pronto. Fiz isso daqui. Puxei. Aí, agora eu vou apertar, ó. Vou apertar, vou girando e vou puxando. Ó. Tá vendo? Ó. Vou puxando. É porque o dedo, né? O dedo tinha que ser o dedo transparente pra vocês enxergarem aqui. Mas, eu ainda não tenho o poder da invisibilidade. Aí, quem sabe, depois que eu tomar a vacina, eu não ganho o poder da invisibilidade. Ou é senha, né? Mas, por enquanto, vocês vão ter que enxergar assim. Ó. Aí, eu puxei aqui. Tá vendo? Aqui dava pra dar continuidade. Ó. Tá aqui. Aí, puxei. Cortei. E vou selar. Entendeu? Ó. Como ficou. Bem lindo. Ó. Tá? Aqui a página dela, ó. Lu Nóbrega. Aqui é um L, né? Um I, não. É um L-H-U-N, ó. Lu Nóbrega. Tá? Ó, oi, Selma. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar, ó. Sem ser a ponta que tá queimadinha. A ponta que tá queimadinha tá aqui, tá? Eu vou pegar essa ponta aqui agora e vou passar aqui, ó. Passei aqui e vou fazer a mesma coisinha, ó. Vou deixar paralelo. Tá vendo? Ó. Oi, Ana Carla! Um cheiro, Carlinha! Beijo pra Carlos também. E aí, eu vou fazer a mesma coisa. Vou deixar tudo paralelo, ó. O canudo, a pontinha e a pontona grande. Tá vendo? Ó. Deixo paralelo. Aí, eu dou aquela primeira volta, a segunda, a terceira e a quarta. Tá vendo? Ó. A... Uh! Bora lá. Aqui. Ó. E outra dica, tá? Deixa logo um monte de canudo perto de tu. Porque pra sumir esse canudo, olha... Aí, ó. Aí vem, vem e vem. Segurei. Tá? Passei aqui dentro. Ó. Tá vendo? Passei aqui dentro. E vou retirar. Ó. Tá vendo? Vou puxar o canudinho. Na hora que você for puxar o canudo, você tem que ter cuidado pra colocar o canudo aqui de volta. Às vezes, eu taco o canudo lá longe. Ó. E vou fazer a mesma coisinha. Tá vendo? Ó. Que ficou grande. Eu puxo aqui. Esse... Essa pontinha aqui, você pode puxar pra diminuir isso aqui, ó. Você pode trazer o nozinho mais pra perto do entremeio. Aí, você vai puxando. Ó. Vai girando e puxando. Ó. Tá vendo? Mari tá dizendo que os comentários estão na frente. Deixa eu desativar os comentários aqui um pouquinho. Ó. Tá vendo? Ó. Olha como é que ele ficou. Aqui. Ó. O espacinho que eu deixei pra movimentar. Porque senão fica muito... Se você fazer assim, ele fica duro de movimentar. Ó. Puxei bem. Bem puxadinho. Agora, eu vou cortar aqui com a tesoura. Ó. E vou... Selar. Tá vendo? Selei. Ó. Deixa eu ativar os comentários. Tá? Ó. Então, tá aqui. Agora, a gente vai colocar as pérolas, tá? As pérolas, as contas aí. O que vocês acharem melhor. Tá? Lembrando, gente. Ó. Que a Lu tá com a promoção, tá? Pra você que comprar com a Lu. Tá? Você vai... Vai tá concorrendo em abril. A um kit maravilhoso, tá? Deixa eu ver se eu tenho foto do kit aqui pra mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Cadê o kit? Não sei. Cadê o kit? Aqui, olha. Ó. E eu vou tá mandando pra Lu colocar nesse kit aqui. Tá vendo, ó? Tem um pote. Ó. Um pote cheio de coisa. De entremeio. Papuceira. Cheio de chuchinha. Tem arco. Tem meia de seda. Tem fita. Tem bico de pato. Ó. Embalagem. As embalagens. Minhas embalagens. Eu compro tudo com elas. As embalagens adesivadas, tá? Embalagem com furo. Tá? Que vocês gostam. Que vocês amam, ó. Essas embalagens aqui. Eu compro tudo com a Lu. Tá? Quer dizer, eu comprei as 15 e tudo. E Chica, ô. E Lu, ô Chica. Você comprou minhas embalagens e tudo. Aí eu... É a vida, Lu. É a vida. Tá vendo? E aí, junto com esse aqui. Eu vou tá mandando uma caixinha minha. Tá? Vai uma caixinha dessa daqui, ó. Tá? Pra vocês. A caixinha que eu falei é o kit. Vai também um laço da Chica Chicó. Tá? Eu tô mandando pelo correio lá pra Salvador, pra Lu. E Lu vai incluir nesse kit um laço da Chica Chicó com pulseirinha. Desse jeitinho aqui na caixinha, ó. Eu só não sei qual vai ser a cor que eu vou mandar. Eu quero mandar esse amarelinho aqui. Quero mandar um amarelinho. Mas, junto com o kit, quem tiver participando, tá? As clientes aí dela, vai, ó, junto com o kit dela, tá? Junto com esse kit aqui que ela tá sorteando, pras clientes, vai essa caixinha aqui da Chica Chicó. Tá? Desse jeitinho aqui, ó. Aí você já pode conhecer um produto da Chica Chicó. Ui, olha o tamanho da aranha. Misericórdia. Ó, a aranha. Cês viram a aranha fugindo? Isso também é uma aranha enorme ali. Vem cá, vem. Sai daí, vai. Fugiu a aranha. Ó. Lindo. Tá? Então, esse aqui já é de alguma cliente da Lu. Ó. Tá aqui. Tá? Então, tá aí, tá? Só entrar em contato com ela, ser cliente dela pra participar. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui agora. Tá? Agora, eu vou colocar dez. Dez pérolas número oito na minha. No meu cordão. Dois. Ó. Três. Quatro. Cinco. Você viu que essa dica que eu dei pra você queimar o cordãozinho assim, ó. Quem tá chegando aí agora, você faz isso aqui no cordão de cetim, ó. Que ele fica parecendo uma agulhinha. Tá vendo? E fica bem facinho de entrar, ó. Seis. Ó. Sete. Oito. Nove. Dez. Aí, eu vou e coloco uma vermelha. Ó. Coloco mais. Uma. Uma. Duas. Três. Vocês tão vendo que eu tô com um negócio na mão? Que as coisas tão caindo? Quem adivinha aí o que é que eu tenho no dedo? Quem adivinha aí? Quem já passou por isso aí? Quem adivinha o que é que eu tenho no dedo? Gente, eu tô com a... Isso aqui, ó. Eu fui colar um negócio com ela. Aí, pegou no meu dedo. Tá vendo? Ó. Com o dedo brilhando. Aí, eu não tô sentindo as coisas, não. É como se... Ó. Tá vendo? Ó. Aí, tá dura. Que aí, eu pego nas coisas e tá um negócio meio estranho, assim. Aí, sabe? Como se eu tivesse perdido a sensibilidade. Ó. Cinco. Ó. Não consigo, não. Tá vendo? Seis. Quer dizer, consigo sim. Sete. Ó. Oito. Nove. É como se o dedo não quisesse me obedecer. Sabe aqui a ponta do dedo? É um trem estranho. Eu vou colocar, mulher. Mas é porque eu tô... Eu não quero parar, não. Eu tenho que fazer os textos. Eu tenho que terminar essas encomendas aqui hoje. Pra poder entregar. Aí, eu não quero parar, não. Mas eu vou na estante fazer um café. Aí, na hora que eu for fazer o café, Eu já aproveito a água morna do café. Taco o dedo dentro. E eu já aproveito a água de dedo da Chica. E já faço um café pra mim. Né? Assim. Aí, vida que segue. E lá, a gente vai... Indo, né? Ó. Eu fui conversar com vocês. Esqueci de colocar a pérola vermelha. Já tava colocando, ó. Três. 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 Um. Dez. Deixa eu tirar aqui. Aí, eu vou e coloco mais uma pérola. Mais uma pérola vermelha. Tá vendo? Aí, eu venho, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Aí, eu coloco outra pérola vermelha. Aí, eu vou colocar de novo, ó. Uma. Ó. Tá vendo? Ó. Uma. Quantas letras tem o nome Jesus? Quem é? Boa aqui. Eu já derrubei o Xilingulingo de Lu. Ó. O nome Jesus vermelho. Tá vendo? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. São cinco. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar. Ó. Cinco pérolas. Tá? Vou colocar aqui cinco. Vou colocar três primeiro. Aí, eu vou colocar o nome Jesus. Cuidado pra vocês não colocarem errado. Tá? Ó. O S. O S é assim. Deixa eu ver se eu coloquei o S certo. Coloquei. O E. E o J. Agora, eu vou colocar mais duas contas. Número oito. Aí, ó. Aí, eu vou colocar a outra pérola vermelha, a última. E coloco mais dez agora, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Será que produção tá me escutando? Eu chamar, pedir a produção pra pegar o outro que tá lá no quarto já. Eu não sei se ele já guardou. Prontinho. Agora, ó. A gente vai enfiar aqui. Mas antes, confira, gente. Bora conferir pra ver se tá tudo certo. Porque depois que tu amarrar, bebê, já era. Ó. Três. Três. Seis. Mentira. E agora? Aqui tem nove. Três. Três. Seis. Misericórdia. Vou ter que desmanchar o texto todo em ao vivo e a cores. Ó. Quantos minutos tem essa live? Agora eu vou fazer nas carreiras. Na loucura da loucura louca. Peraí. Cinco. Seis. Sete. Oito. Fazer live. Fazer texto. Olha. Não dá. Bora lá. Coloca a música aí de Missão Impossível. Cadê a musiquinha nossa, gente? Musiquinha nossa. Pã, 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 rã, pã, rã, pã, rã, pã, rã, pã, rã, pã, rã, pã, rã. Tá todo mundo cantando aí. Um. Dois. Bora lá. Três. Quatro. E o dedo cheio de cola. Isso é a vida de artesã, gente. Entendeu? Se eu tivesse gravado, eu cortava essa parte e vocês nem iam ver. Mas aqui é a vida real. Isso aí. Pior é quando você faz cinquenta terços. Uns dez contas a mais. Aí, ó. Aí é a vida. Três, três, seis, três, nove. E um dez. Cinquenta terços. Tudo errado. Ai, que susto. É a Tim. A Tim ligando. A Tim, quer ver se ela atende? Ó. A Tim. Vai, atende. Alô. Alô. Quero falar com o José. É você? Não, não sou eu, não. Ah, desculpe. Fui engano. Tá. Tchau. É isso aí, ó. Tá vendo? A vida é isso aí. Perguntar se eu sou o José Ivan. Bora lá. Um. Dois. De novo, missão impossível. Bora lá. Três. Isso tudo nós, artesanos, tem que passar. Entendeu? Você tá concentrado ali no seu artesanato. Vem a Tim e pan. Aí, pan. Você errou o texto por quê? Porque a Tim me ligou. Pra saber se eu sou o Ivan Júnior. Entendeu? Aí, tudo isso. Três, seis, sete. Oito. Nove. Dez. A vida. Três, três, seis. Três, nove. Não. Você tá estressada por quê? Porque a Tim me liga pra saber se eu sou o Ivan Júnior. Ontem me ligou querendo saber se eu era o Ivan Júnior. Não acreditou que eu não era o Ivan Júnior. Me ligou de novo hoje. E vai me ligar amanhã também. Entendeu? Assim, tem semana que tá tacada. Nunca vi uma coisa daquela. E assim, nós segue. E assim, nós segue a vida. Bora lá. Aqui, peraí. Aí, ó. Já ia errar. Um, dois, três. Eu coloco três. Aí, eu coloco o nome Jesus. Só Jesus na causa. Ó, coloco o nome Jesus, o S, o U, e o J. Aí, bora ver se tá certo agora, pra eu não precisar. Aqui, três, três, seis, dez. Três, três, seis, sete, oito. Coloco dois. Ó, nove, dez. Aí, eu coloco a última pérola número dez. E coloco mais dez pérolas número oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Três, sete, oito, nove, dez. Terminei. Bora conferir de novo, pra ver se tá tudo certinho. Oi, Elba. Bora lá, ó. Aqui, eu tenho três, três, seis, três, nove, um, dez. Três, três, seis, três, nove, um, dez. Três, três, seis, três, nove, um, dez. Aí, eu tenho três, três, seis, três, nove, e um dez. Três, três, seis, três, nove, e um dez. Certinho, ó. Agora, eu venho para cá, vou passar o fiozinho aqui no entremeio, tá vendo? Ó, passei. Eu levo ao máximo, estico bem aqui, pra ele ficar bem durinho, aí, agora, eu dou o espacinho que eu quero. Do tamanho do canudo, tá vendo? Pra não ficar muito folgado. Pego o meu canudinho, coloco o canudo aqui paralelo, ó. Coloco o canudo aqui paralelo, tá vendo? Ó. Então, aqui eu tenho o canudo, o cordão, que tá passando as pérolas, e esse aqui. Todos três paralelos. Aí, eu dou essa primeira voltinha, aí, tá vendo? Aí, eu vou dar mais três voltinhas. Uma, ó, duas, três, tá vendo? Aí, pronto. Ó, tá aqui as, ó, uma, duas, três, quatro. Todas paralelas, vou passar o fio aqui dentro, tá vendo? Passei, retirei o canudo, ó, e o canudo passa dentro do fio, o fio passa dentro do canudo, quer dizer, né? E agora, eu vou, ó, ajeitando as voltinhas pra que elas não fiquem uma sobre a outra, ó. Tá vendo? E nisso aqui, ó. Ó. Fazendo isso aqui, ó. Tá vendo? Ó. Pra ela ficar... Paralelas. O nome de Jesus tá errado? Ô, meu Deus! Eu vou excluir essa live. Foi a Tim. Ficou o pé da Tim. Agora... Quem foi que viu o nome tinha errado, o nome de Jesus errado aí? Eu não... Ó, meu Deus! Aí, a pessoa traumatiza. Não, vou fazer mais live, não. Vou fazer live mais, não. Só faço live pra passar vergonha. Só faço live pra passar vergonha. Enfraquece a relação da pessoa. Ó, meu Deus do céu. Bora lá. Aí, pronto. Fiz o nome errado. Bora desmanchar agora. Aí, o vizinho chega e gritou. Ihu! Tá vendo? Ó o país. Ô, pai. Bora lá. E vocês tão achando que eu vou encerrar a live porque eu errei? Vai ficar gravada, é errada aí. Vai ficar errada. Bora lá. Deixa eu puxar ela aqui. Um monte de gente vir. Bora lá. Deixa eu desmanchar aqui. Aí, ó. Tá vendo o que eu falo? Gente, fazer com o nome. Ó. Aí, eu tirei aqui. Já vou deixar a bichinha aqui. Tá aqui. Agora, vou fazer certo agora. Ó. O S. É o S, é. Ó. O S. Bora lá. Presta atenção se eu tô errando. Depois é Jesus. O U. O U tá certo, né? Agora, o outro S. Jesus. Ô, Senhor. Aqui o E, tá certo. E o J. Agora, eu vou colocar duas. Ó, meu Deus. Ai. O pior foi quando eu tive a crise de riso, quando eu errei os 50. Foi 50 ou foi 100? Foi quase 100. Eu tive que desmanchar tudo. Ó. Aí, pronto. Bora ver se tá certo agora. O nome de Jesus tá certo. Graças a Deus. Aí, ó. Três. Espera aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tá certinho agora. Ó. Tem o quê? Tem o S no final? Tem sim, mulher. Espera aí. Tá aqui, ó. Um. J. E. S. Até eu tô duvidando. Tá certo. Tá, gente? Jesus. G. Jesus. Tá certo. Tô na dúvida agora. Bora lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Prontinho. Bora ver se tem dez mesmo. Três. Três. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Então, vamos lá. Passei aqui. Ó. Tá certo. Tá. O nome de Jesus tá certo. Deixa eu ver se vocês tão falando alguma coisa aí. Tá todo mundo. Tá tudo ok, né? Posso amarrar, né? Vou amarrar, gente. Vocês não viram mais nada errado aí, não, né? Deixa eu ver aí. Bora lá, Luciana. Selma. Gente. A zoiuda aí. Cadê a minha zoiuda? Eu vou fechar. Que a Tim não liga agora. Tim não me liga. A culpa é da Tim. Que fica atormentando nós. Bora lá. Tô fechando. Vou fechar. Bora lá. Aqui. Dei a voltinha. Agora eu vou fazer as outras três. Ó. Tudo paralela. Bonitinha. Tá vendo? Ó. Então, tá aqui. Vou passar aqui dentro. Vamos lá. Passei. Ó. Agora eu vou puxar. Ainda bem que eu não cortei. Ó. Aí, agora eu vou rodando. Ó. E vou puxando. Rodei, puxei. Não deixa muito apertadinho aqui. Tá bem firme. Vou cortar. Vou cortar, Feltro. Cleide. Lu. Você viu o que, Lu? Eu vi. Pode fechar. Vou cortar, gente. Vanessa. A galera que tá na live aqui. Ó, eu vou meter a tesoura agora. Pelo amor de Deus. Ó, não. Ó, não. Ó, não. Ó, não. Ó, não. Ó, não. Ó, não, senhor. Ó, não. Ó, não. Bora conferir de novo aqui. Eu acho que tá certinho, tá? Ó. Vai na fé. Vai na fé, bebê. Vai na fé, bebê. Ó. Ó. Vou cortar. Vou cortar e tacar fogo. Ó. Vou cortar. Quer ver a Tim ligar bem agora? Ó. Aqui. Prontinho. Já era agora. Ó, cortei. E olha como ficou lindo, gente. Olha que coisa mais linda esse texto. Um texto pra adulto. Tá vendo? Tá? Ó. Entre trancos e barrancos. Que a vida é assim, né? Jesus não disse que seria fácil. Mas que a chegada ia valer a pena, né? Não. E valeu a pena aqui. Olha. Então tá aqui o nome Jesus. Vermelhinho. Tá vendo? Ó. Ó. Tá aqui. Ó. Tá vendo? Oi, Anny. Um cheiro, Anny. Ó. E tá prontinho. Ficou lindo. Tá? Vamos fazer mais. Aí eu vou fazer aqui o lilás, o verde. Tá? Aí tem esse outro aqui. Todo prateado que tem o nome Jesus também nele, na letrinha. Tá? E aí por aí vai. Ó. Ficou muito lindo. Muito lindo mesmo. Amei. E aí tem um branquinho também que a gente vai tá fazendo. E aí eu vou postar foto pra vocês verem. Tá? É. Quero ver você fazer pulseira com o nome na live. Ai, eu fiz. Eu fiz. Pera aí que a gente faz. Bora fazer o kit da pulseira, gente. Né? Com o nome Jesus. Pera aí que a gente faz agora. Tá? Vamos lá. Fazer com o nome. Com o nome Jesus. É só achar o nome Jesus aqui vermelho. Deixa eu ver se eu tenho aqui Jesus vermelho. Acho que não vai ter, não. Não vai dar pra fazer vermelho, não. Deixa eu ver se dá pra fazer lilás. Deixa eu fazer a pulseira lilás aqui. Porque aí já combina com o terço lilás. Tá? Então, deixa eu pegar aqui o fio. Esse fio aqui a Lu também tem, tá? Vocês encontram aqui, ó. No Instagram da Lu Nóbrega. Tá? Isso aqui foi ela que mandou. Tá chegando mais pra mim. Num finalzinho. Graças a Deus. Chega hoje. Eu mostro amanhã pra vocês. Junto com o sorteio do Natocaia. Tá? Então, vamos lá. Vou colocar o nome Jesus logo. Só pro desencargo de consciência. Então, eu vou colocar aqui o S. Ó. Coloquei o S. Tá? Coloquei o U. Coloquei o outro S. Coloquei o E. E coloquei o J. Ó. Tá vendo? Tá aqui, ó. Coloquei o J. Tá? Agora, vamos lá. Eu vou colocar agora, tá? A pulseirinha. As bichinhas lilás. Vou colocar quatro. Um. Dois. Quatro, não. Cinco. Três. Quatro. Cinco. Tá? Coloquei cinco. Ó. Tá vendo? Tem dez. Cinco. Ó. Agora é a transparente. Tá mal. Bora lá. Uma. Pera aí. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Cinco. Seis. Pera aí. Aí, eu tenho dez. Tem que dar vinte e um. Aí, se eu colocar dez, quinze. Aí, tá certo. Eu coloco mais cinco agora. Quinze mais seis, vinte e um. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Prontinho. Aí, fiz a piceirinha. Aí, eu dei um nozinho. Dois. Três. Estico um pouquinho. Corto. Pego a silicone, a T6000, né? Silicone não. A cola flexível. Coloco uma gotinha de cola aqui. Pego essas duas pontinhas junto. Passo aqui dentro do buraquinho. Então, saiu ali na frente. Puxei. Escondi o nozinho dentro. Cortei. Então, tá aqui a piceirinha. Ó. Tá vendo? É a Lu que vende, em porra. É a Lu que vende. Tá? Eu comprei com ela. Aí, é só você entrar em contato com ela lá. Tá? Ó. Beleza? Ó. Não, tá aqui. Então, tá aqui o teço. Cadê o teço? Ah, eu fiz ele colorido também. Ó. Tá vendo? Ele bem coloridinho. Ó, como ficou lindo. Tá vendo? E aí, tem o outro ali. Deixa eu pegar o outro. Pega ali. Tá aqui o outro, ó. Tá? Então, é isso aí, gente. Ó, só entrar em contato com ela, tá? Lembrando que vocês vão seguir as regrinhas lá pra participar do sorteio, tá? Tem que ser cliente da Lu. Tem que comprar entre 8 de fevereiro e 30 de abril, tá? Então, tem as regras lá pra você participar do sorteio. O sorteio vai tá valendo esse kit aqui, ó. No kit tem um pote, recheado de chuchinha, tassel, tem cartela pra faixa, tem coisa pra fazer pulseira, bico de pato, kit com fita estampada da Progresso, kit com fita lisa, brilho fixo, meia de seda, arco largo. E além disso tudo aqui, é um kit maravilhoso, tá vendo? Além disso tudo aqui que tem no kit, que ela vai tá aí presenteando, ainda tem, tô mandando pra ela colocar junto desse kit, um kit de laços da Chica Chicó. Então, vai ser um boutique duplo com uma pulseirinha na caixinha da Chica. Então, a ganhadora também vai tá levando uma caixinha com um produto Chica Chicó, tá? Aí, só entrar em contato com ela lá. Então, tá aqui. Gente, obrigada, obrigada, Lu. Deixa eu ir que eu tenho mais textos pra fazer. Como vocês viram aqui, eu tenho bastante texto pra fazer, graças a Deus. E eu ainda tenho que dar acabamento ali nas tiaras de gravatinha. Ó, tô com um monte aqui ainda, que ainda foram muitas que eu fiz. E eu ainda tenho que dar uma ajeitadinha nelas, tá? Beijo pra vocês, fiquem todas com Deus. Tchau, tchau. Fui, tá? Beijo. Aqui, o cordão eu usei um metro. Eu usei um metro do cordão de cetim. Foi um metro do cordão de cetim de um milímetro, tá? O cordão de cetim foi um metro de um milímetro, beleza? E as contas eu uso, conta número oito, tá? E conta número dez, tá? São as duas que eu uso. Número dez e número oito. Seis, número dez. E cinquenta e três, número oito. Tá bom? Só recapitulando aí. Cheiro. Tchau, tchau. Ah, o valor que vende, é mesmo, gente? Eu esqueci. Olha, eu vendo ele no varejo a trinta reais, tá? Eu vendo ele no varejo a trinta reais, sem o nome, com o nome, trinta e cinco reais, tá? No atacado, eles são vendidos a... Cadê? No atacado, eles são vendidos a dezoito reais. Opa. Dezoito reais assim, ó. Então, é dezenove. Acho que é dezenove na caixinha. Ó. Tá vendo? Então, eles são vendidos no atacado a dezoito reais dentro da caixinha, tá? Eu pego a caixinha e a gente coloca eles... Aí, peraí. A gente coloca eles dentro da caixinha, assim, ó. Coloca dentro do saquinho, tá? A gente coloca dentro do saquinho, fecha. E aí, fecha. Ó, meu Deus do céu. Ó, tá vendo? Tá? Então, esse é o preço que a gente pratica, tá bom? Tchau pra vocês. Beijos. E a gente... O material vocês compram aqui, ó. Ó. Tá vendo? Oi, Théo. Beijo, gente. Tchau. Fui. Tchau, tchau. Também, Théo.